Eu prefiro sangue. Do dia a escurecer. Assombram a ribeira e o verde da seara. E passam pela eira em que o sol se pousara. Nas rotas de orvalho, do arente e vacilante. Refrescam o cansaço e dormem um instante. Pássaros do sul, bandidos de asas soltas. Trazem melodias para cantar às moças em noites da Rua Maria. Em noites da Rua Maria. No adejo de alborado, assim, a minha mágoa. O céu é desgarrada e rompe a sul na água. E a passarada acorda no sonhar de um camponês. E entrega-se no sul do frio que a noite fez. É tempo da partida e a cor no horizonte. A densa despedida e o burbotar da fonte. As asas abrem chagas, na poeira o sol acalma. Não agitar inquieto que me refresca a alma. Pássaros do sul, bandidos de asas soltas. Trazem melodias para cantar às moças em noites da Rua Maria. Pássaros do sul, bandidos de asas soltas. Trazem melodias para cantar às moças em noites da Rua Maria. 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 Em noites da Rua Maria.